Direto ao Ponto, com Padre Francivaldo. Cem anos de existência, nós estamos comemorando no próximo dia 27. A Diocese de Cajazeiras carrega uma marca que é exatamente a história. A história é aquilo que pereniza, que eterniza e que imortaliza os homens pelos feitos que se tornam fatos e fatos que se tornam história. A história é a alma viva dos antepassados. E aí nós estamos celebrando os cem anos. Nesses cem anos, muitas pessoas importantes passaram nesse processo de consolidação da tradição, do nome, da importância, da estrutura, enfim, dos feitos que fizeram a grandeza da Diocese de Cajazeiras. Como são muitos, eu prefiro delimitar a minha homenagem ao maior episcopado dessa Diocese, desses cem anos, que foi o episcopado de Dom Zacarias Rulim de Moura. Aquele homem que escolheu a grande equipe, escolheu grandes assessores para os quais ele assinava papéis em branco, aos grandes monsenhores Vicente de Freita e Luiz Galberto de Andrade. Dizia Dom Helder Câmara, se mede a grandeza do governo de um homem pela assessoria que ele monta. Dom Zacarias foi feliz na escolha e na confiança que ele dedicou a esta grande assessoria. E aí ele fez a grande Diocese, construiu a estrutura financeira que não existia, 43 casas, 50 apartamentos, prédios grandes do Apolo XI, da Fafique. E aí ele criou a estrutura financeira, econômica, para financiar a formação dos sacerdotes, dos seminaristas, do novo clé da Diocese. Organizou a arte como alguém que acreditou na educação através da arte, os cinemas, na cidade de Cajazeiras, São José de Piranhas. Despertou e melhorou a rede hospitalar da cidade de Cajazeiras, Pombal, enfim, e noutra cidade. Organizou o ensino superior, o ensino fundamental e deu exatamente um sentido à cultura, à formação dos jovens da nossa cidade, da formação eclesial presbiteral até a formação do nosso laicato. Foi o homem que marcou época, que na ditadura militar deu a liberdade a seus padres, aqueles padres mais avançados, que organizaram a linha operarial campesina dos trabalhadores e da organização sindical do Brasil à Argentina ao Paraguai, da Capelinha de Santo Antônio. Os padres da nossa Diocese migravam para o mundo, levando às ideias que superariam o flagelo devastador da ditadura militar no Brasil. E aí quase que teve de pagar com a própria vida, com o triste e fatídico atentado do Apolo XI, que tentaram ter a vida do nosso bispo. Mas ele foi mais forte do que a ditadura, do que os agressores, do que os covardes, e se fez e se tornou o imortal Zacarias Rulidibura, chamado pelo grande acebista paraíba Dom Pelé, de profeta Zacarias, o grande Zacarias, que por parecer conservador, mas trabalhou sempre tendo em vista a liberdade como condição primeira para a autenticidade dos atos humanos, pastorais, sociais, dos seus sacerdotes, dos seus líderes pastorais. A comunicação foi tudo, organizou a emissora de rádio com uma auto-pirães, com uma rádio dedicada exatamente à missão, a pastoral, os movimentos de base, MEB, MÉ, enfim, tantos outros, a escola através do rádio. Zacarias foi o precursor de uma educação que modificava a vida. Ele via na educação o grande instrumento de transformar a miséria em estabilidade social, em condições de vida e dignidade. De modo que esse centenário ressalva, exalta a figura do imortal Dom Zacarias Rulidibura, ao lado dos seus grandes generais, Mons. Luiz Gualberto de Andrade, Mons. Vicente Freitas, enfim, e de um laicato bonito, e de um presbitério lindo, santo, nido, que Zacarias, na sua feliz e sábia governabilidade, conduziu essa diocese para consolidar no tempo a sua estabilidade econômica, pastoral, missionária, e, acima de tudo, de uma estrutura de educação onde a arte seria a grande síntese, como dizia Platão, de oferecer ao mundo a cópia perfeita da realidade e de tudo aquilo que é bom. A diocese de Cajazeiro, aos padres, aos bispos, ao bispo atual Dom José, a todos nesse momento, nossos parabéns, nossos votos, de que essa festa fortaleça, abra horizonte, perspectiva, para a diocese ir mais longe. Dinamizar, despertar o ardor missionário, para que essa diocese seja sempre no coração do mundo esta referência missionária de comunicação e de educação. Padre Francivaldo, direto ao ponto.